FIANG 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 FLUMU TUA PIRAPIRA 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 CHUMBA DA CHUMBA DA CHUMBA DA CHUMBA DA CHUMBA DA CHUMBA DA CAVALUDEAR RUA DEZ E O MUTUA ESTRELAS pec地 DAXI ESTTRELA Estrela chumbada e o morro do escadão Flumo tu apira-pira-pira-pira, chumbada. O Bander Hadio Coelho Abalou, a Ottumari Bandou. U uh 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 um um abalou Aas automari mandou Piangue fun researchers Flumbo tua pirapi Pirapi Chomba da chomba da chomba Chomba da chomba da chomba 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 Chumba 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 ch Chumba chumbada Ao bandeira Ao bandeira Ao bandeira De coelho Abu 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 Abalou Catari 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 Catarina Salgueiro Salgueiro Vem com salgueiro Salgueiro Vem com pira E a força vai chegar Morro da chumba da fazenda e o salgueiro DJ O Abalo vem lá O Abalo vem lá O Abalo vem lá O Abalo vem lá Olha a cabeçada, o abalo vem lá Porra da chupa, da fazenda e o salgueiro Olha a cabeçada, o abalo vem lá Porra da chupa, da fazenda e o salgueiro O abalo vem lá O abalo vem lá O abalo vem lá Olha a cabeçada, o abalo vem lá Porra da chupa, da fazenda e o salgueiro Olha a cabeçada, o avalou bem lá Porra da chumbada, a fazenda e o salgueiro Aí, quero ver geral, hein, cumpade? Califórnia é chumbada, hein? Alô, boneco, puxa o bonde Com Califórnia é chumbada Esse bonde é bom de porrada Com Califórnia é chumbada Esse bonde é bom de porrada E vem, vai, vem, vai Expulso os alemães, expulso os alemães Com Califórnia é chumbada Esse bonde é bom de porrada Com Califórnia é chumbada Esse bonde é bom de porrada E vem, vai, vem, vai Expulso os alemães, expulso os alemães Lelei, DJ, esse sim Com Califórnia é chumbada Se liga aí Se liga aí Mané Com Califórnia é chumbada Com Califórnia é chumbada Com Califórnia é chumbada Esse bonde é bom de porrada Com Califórnia é chumbada Vai, 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 vai Esse bonde é bom de porrada E vem, vai, vem, vai Expulso os alemães, expulso os alemães Geral de São Gonçalo Vem dá, vem dá para o salgueiro Fazenda e chumbada Vem dá para o salgueiro Vem dá, vem dá para o salgueiro Fazenda e chumbada Geral de São Gonçalo Vem dá, vem dá para o salgueiro Fazenda e chumbada Vem dá, vem dá, vem dá, vem dá, vem dá 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 Vem dá, vem dá Vem dá, vem dá, vem dá Essa galera, o ponte do terror Puto, puto, puto A chupa da Salgueiro, porco velho Geral de São Gonçalo Geral de São Gonçalo Geral, geral de São Gonçalo Vem cá, pressimula Vem, 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 tapa no Salgueiro Vem, vem, tapa no Salgueiro Vem, vem, tapa no Salgueiro Pra tentar e chutar Vem, vem, tapa no Salgueiro Pra tentar e chutar Vem, vem, tapa no Salgueiro Primeiro São Gonçalo, agora o mundo inteiro Pepe tá para a chupada, fazendeu o saldo Pepe tá para a chupada, fazendeu o saldo Primeiro São Gonçalo, agora o mundo inteiro Pepe tá para a chupada, fazendeu o saldo Pepe tá para a chupada, fazendeu o saldo Túto a chupa Salgueiro, salgueiro, salgueiro Porto velho Túto a chupa Túto a chupa Salgueiro, Salgueiro Mutua chumbada Salgueiro, Salgueiro Somos guerreiros, o amor vai linteiro Mutua chumbada, a pazende o Salgueiro Somos guerreiros, o amor vai linteiro Mutua chumbada, a pazende o Salgueiro Putu a chupada Falquei, salquei, salqueiro Neném, DJ! Putu a chupada Talqueiro Puto a chubada Salgueiro, salgueiro Puto a chubada Salgueiro, salgueiro Puto a chubada Salgueiro, salgueiro Somos guerreiros, o amor vai inteiro Puto a chubada, a paz entre o salgueiro Puto a chubada Salgueiro, 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 salgueiro Somos guerreiros, suamos o bairro inteiro Quando toca a minha montagem, morro da chumbada Sou salgueiro, sou chumbada, sou fazenda do mineiro Salta morro da chumbada, que eu bagunço o bala inteiro Morro da chumbada Morro da chumbada Fazenda o salgueiro Quando toca a minha montagem, os moleques de fogo Tá correndo pro corredor, ultrapassando da corda Os alemão fica bolado, sem saber o que fazer Bota o rabo entre as pernas, começa a correr Quando toca a minha montagem, os moleques de fogo Tá correndo pro corredor, ultrapassando da corda Os alemão fica bolado, sem saber o que fazer Bota o rabo entre as pernas, começa a correr Sou salgueiro, sou chumbada, sou fazenda do mineiro Salta morro da chumbada, que eu bagunço o bala inteiro Quando toca a minha montagem, os moleques de fogo Tá correndo pro corredor, ultrapassando da corda Os alemão fica bolado, sem saber o que fazer Bota o rabo entre as pernas, começa a correr Quando toca a minha montagem, os moleques de fogo Tá correndo pro corredor, ultrapassando da corda Os alemão fica bolado, sem saber o que fazer Bota o rabo entre as pernas, começa a correr Sou salgueiro, sou chumbada, sou fazenda do mineiro Salta morro da chumbada, que eu bagunço o bala inteiro Fazenda não quer ir morto, salgueiro nem canguru Chumbada quebra, os buchas se solta, iang fru Lesley DJ, esse sim Chumbada quebra, os buchas se solta, iang fru Chumbada quebra, os buchas se solta, iang fru Fazenda não quer ir morto, salgueiro nem canguru Chumbada quebra, os buchas se solta, iang fru Fazenda não quer ir morto, salgueiro nem canguru Chumbada quebra, os buchas se solta, iang fru A central sai sequestrando, esse bando de mané Nosso bonde é tradição, vai te jogar pro jacaré Nosso bonde é tradição, vai te jogar pro jacaré Nosso bonde é tradição, vai te jogar pro jacaré Fazenda não quer ir morto, salgueiro nem canguru Chumbada quebra, os buchas se solta, iang fru Oh Lelê, oh Lala, segura a central, a chupa de um mutuá Oh Lelê, oh Lala, segura a central, a chupa de um mutuá Quebra, os buchas se solta, iang fru Oh Lelê, oh Lala, segura a central, a chupa de um munu Oh Lelê, oh Lala, segura a central, a chupa de um munu Ô, bebê, ô, lá, lá, se põe lá o seu pão, deixa o palco do ar Lula acorda, clima em geral, pega o vento e cará, os guerreiros da central Lula acorda, clima em geral, pega o vento e cará, os guerreiros da central Lula acorda, clima em geral, pega o vento e cará, os guerreiros da central Lula acorda, clima em geral, pega o vento e cará, os guerreiros da central Quero ver geral zoando, geral, amigo, geral Vamos até porque nós somos da antiga legal, tá ligado? Aí, ó, voltou ao leão, pra esculachar os punxas do palco Quero ver geral, hein, geral do porto velho, sacramento e chumbada Pegamos alemão, esculachamos na porrada Sou do porto velho, sacramento e chumbada Porto velho, chumbada, sacramento 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 Quero ver geral zoando, geral, amigo, geral Vamos até porque nós somos da antiga legal, tá ligado? Pegamos alemão, esculachamos na porrada Sou do porto velho, sacramento e chumbada Sou do porto velho, sacramento e chumbada Pegamos alemão, esculachamos na porrada Sou do Porto Velho, Sacramento e chumbado Porto Velho, chumbada, sacramento 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 Quero ver geral zoando, geral amigo, geral Vou gostar porque nós somos da antiga legal, tá ligado? É SPC, só pra contrariar Não tem como duvidar, quem prova se amarrar Sacramento e o Porto Velho e o Morro da Chumbadá Pedi a cachorrada e soltaram o cachorrão Pedi a cachorrada e soltaram o cachorrão Para o Sacramento, Porto Velho e Chumbadão Pedi a cachorrada e soltaram o cachorrão Para o Sacramento, Porto Velho e Chumbadão Pedi a cachorrada e soltaram o cachorrão Pedi a cachorrada e soltaram o cachorrão Para o Sacramento, Porto Velho e Chumbadão SSPC só pra só pra contrariar Sacramente o porto velho e o morro da chuvada S-S-P-C, só pra, só pra contraria, sacramento e o porto velho e o morro da chupada S-S-P-C, só pra, só pra contraria, sacramento e o porto velho e o morro da chupada Vendi a cachorrada e soltaram o cachorrão Vendi a cachorrada e soltaram o cachorrão Para o sacramento porto velho e chupadão Vendi a cachorrada e soltaram o cachorrão Para o sacramento porto velho e chupadão S-S-P-C, 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 só pra, só pra contraria, sacramento e o porto velho e o morro da chupada S-S-P-C, só pra, só pra contraria, sacramento e o porto velho e o morro da chupada S-S-P-C, só pra, só pra contraria, sacramento e o porto velho e o morro da chupada S-S-P-C, só pra, só pra contraria, sacramento e o porto velho e o morro da chupada Leleleleô, chumba da sacramento União de São Gonçalo, São Pedro Sacramentô Leleleleô, chumba da sacramento Leleleleô, chumba da sacramento União de São Gonçalo, São Pedro e Sadra metor Que bom, você tem muito heróico e São Gonçalo Que bom, você tem muito heróico e São Gonçalo União de São Gonçalo, São Pedro e Sadra metor Lele, 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 ô, chupada, saca metor Lele, 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 ô, chupada, saca metor Bom de porrada, o barro e a chupada 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 Nós tamo de São Gonçalo, o terror do tiranéis Bom de porrada, o barro e a chupada Ninguém mais segura a gente Bom de porrada, o barro e a chupada Bom de porrada, o barro e a chupada Bom de porrada, o barro e a chupada Nós tamo de São Gonçalo, o terror do tiranéis Bom barro e a chupada Ninguém mais segura a gente Bom de porrada, o barro e a chupada 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 Música Bom de porrada, uma roia e a chupada 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 Solta, 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 F vai, sabe eu vou quebrar é um por um. De volta em literói, esse é o seu salvo. Sou salgueiro, sou chumbar, sou fazer de boa antu Se soltar F da isa eu vou quebrar, é o puro Sou salgueiro, sou chumbar, sou fazer de boa antu Se soltar F da isa eu vou quebrar, é o puro Hey, hey, DJ, let's go, let's go Que bom de bonita, olha Que bom de maneiro, o puro e a chumbada, a fazenda e o salgueiro Desculpe, meus amigos, esse bonde detonou Muitos querem brigar, nós queremos paz e amor Que bom de bonita, que bom de maneiro O puro e a chumbada, a fazenda e o salgueiro Desculpe, meus amigos, esse bonde detonou Muitos querem brigar, nós queremos paz e amor Venha para o baile, curtir essa emoção Eu sou MC Laranja, sou Marcelão O funk é tão responsável e maneiro de dançar Eu dançarei a noite inteira, até o sal raiar Aproveita esse momento, manda na minha mensagem Pode vir pra casuar, o funk não tem idade Eu quero ver sua alegria, todo mundo se unindo Juntos no bonde da paz, seguindo o seu destino Não pode ficar parado, eu quero ver todos dançando Junto com o galerão, humildemente detonou Que bom de bonita, que bom de maneiro O puro e a chumbada, a fazenda e o salgueiro Desculpe, meus amigos, esse bonde detonou Muitos querem brigar, nós queremos paz e amor O funk é que nem samba, não pode acabar Tentarão diversas vezes, querem nos prejudicar Pra que a violência, pra que ficar brigando Porque não há lei pro céu, Deus está te vigiando Conselho não se dá, mas eu também não vou perder Se ligue nessa resposta que nós viemos dizer Quero ouvir, que bom de bonita, olha que bom de maneiro O puro e a chumbada, a fazenda e o salgueiro Desculpe, meus amigos, esse bonde detonou Muitos querem brigar, nós queremos paz e amor Agora pra galera eu vou mandar realidade Falou mal do banqueiro, cantizem a verdade Dizem que a violência é tudo culpa do banqueiro Mas se esquecem das guerras que abalam o mundo inteiro Enquanto os governantes lutam pro banque acabar Não acabam com os problemas que estão em todo lugar Fome e miséria são problema da nação Mas eu quero falar é da discriminação Pessoas inocentes sendo todas humilhadas Por morarem na favela elas são desrespeitadas Vigário geral, é, foi um dos batidores E lá foram assassinados De um trabalhador a violência que não ia É uma coisa assustadora Alguns exploram crianças e outros matam à toa Numa noite sombria, uma criança solitária De volta em literói, pensou com salvo Mas nós temos consciência que isso tudo irá mudar Pois se juntarmos nossas forças E com a bolota, quero ouvir Que bonde bonito, olha que bonde maneiro O boi e a chuva da fazenda e o salgueiro Desculpe meus amigos, esse bonde detonou Conheci uma galera aqui de São Gonçalo Que zoa no Braza Viva com o maior abalo Por isso que eu falo com empolgação Fazendo a chumbada e o salgueirão Agora o Emerson DJ vai mostrar pra vocês Como é que ele no Sampria bala de vez Libera o Mestre DJ Pá, 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 vem zoar nesse embalo Pode ser do Rio, Niterói, São Gonçalo Pá, 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 o nosso bonde abalou O morro da chumba da fazenda e o salgueirão Pá, 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 vem zoar nesse embalo Pode ser do Rio, Niterói, São Gonçalo Pá, 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 nosso bonde abalou O morro da chumba da fazenda e o salgueirão Eu vou pedir agora liberdade e união Pra zoar nesse bonde, nessa situação Somos os jovens que lutamos pela paz Com muita fé em Deus, violência jamais Quem quiser amigo, sigo nosso dilema Dance a noite inteira e não arrume problema Por isso amigo, nós somos bem-vindo Em qualquer dos bailes que estamos indo Seja no bonde ou seja no trem A emoção se explodiu, no tremendo vai e vem Abalou São Gonçalo, Niterói, Rio de Janeiro Morro da chumba da fazenda e o salgueirão Pá, 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 vem zoar nesse embalo Pode ser do Rio, Niterói, São Gonçalo Pá, 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 nosso bonde abalou O morro da chumba da fazenda e o salgueirão Pá, 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 vem zoar nesse embalo Pode ser do Rio, Niterói, São Gonçalo Pá, 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 o nosso bonde abalou O morro da chumba da fazenda e o salgueirão Mas vou chamar as galeras pra zoar nesse embalo Começo chamando rocha-coroado União de neves e o porto da pedra Um abraço pra cu que amassada a favela Menino de Deus, lindo parque mutuá Coruja, porto velho, torcida jovem flá Galera responsa que não dorme no ponto É o galo branco, alto marimbondo Vem chegando no baile com muito amor Barreto de Niterói, trindade e caçador Pá, 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 vem zoar nesse embalo Pode ser do Rio, Niterói, São Gonçalo Pá, 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 nosso bonde abalou O morro da chumba da fazenda e o salgueirão Pá, 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 vem zoar nesse embalo Pode ser do Rio, Niterói, São Gonçalo Pá, 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 nosso bonde abalou O morro da chumba da fazenda e o salgueirão Alegria explode no fundo do coração Quando vou pro baile vejo aquele mulão Zoando na moral, zoando na paz E a gatinha me olhando, claro que é demais Agora galera, nós vamos zoar Deixando energia do corpo passar Então meus amigos, não quebrem a corrente Siga o nosso exemplo Parem de brigar, pense por favor Pois a vida é tão bonita, temos que nos dar valor Vamos minha gente embalar nesta canção Com fazenda e chumbada aí no meio do salão Parem de brigar, pense por favor Pois a vida é tão bonita, temos que nos dar valor Vamos minha gente embalar nesta canção Com fazenda e chumbada aí no meio do salão Hoje estou aqui presente com muita satisfação Pra curtir meu novo rap junto com o galerão Quero ver toda essa massa agitando de montão E fazendo amizade dentro e fora do salão E eu peço a vocês que tenham compreensão De fazer do baile funk um salão de diversão Vamos parar com essa onda de bater tomar porrada Vamos parar com esse vício de só dar soco na cara Pois eu canto esse rap, é pra todo mundo ouvir Eu sou MC Marquinho e não vou mais repetir Pois se ligue na mensagem que eu agora vou falar Vê se põe em sua mente para sempre ela ficar Parem de brigar, pense por favor Pois a vida é tão bonita, temos que nos dar valor Vamos minha gente embalar nesta canção Com fazenda e chumbada aí no meio do salão Parem de brigar, pense por favor Pois a vida é tão bonita, temos que nos dar valor Vamos minha gente embalar nesta canção Com fazenda e chumbada aí no meio do salão Todos dizem baile funk, é a nova agressão Mas esquecem do maraca quando tem um jogo bom Aça jovem blá vem fazendo intimação Força jovem, young, flu, reagem de pau na mão Quando saem do estádio é aquela confusão Pedras e barrapos, tiros de montão Pois se nós somos funkeiros, somos todos sangue bom Pois eu peço a vocês pra se ligar neste refrão Parem de brigar, pense por favor Pois a vida é tão bonita, temos que nos dar valor Vamos minha gente embalar nesta canção Com fazenda e chumbada aí no meio do salão Pois a vida é tão bonita, temos que nos dar valor Chumbada Chumbada vai comer 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 Chumbada Chumbada vai comer Nós invadimos bucha, sem dó nem fietas Acabamos com ele, com a melô da realidade Nós invadimos busca, sem dó nem cimentais Acabamos com ele, com a melô da realidade Nós somos a chupada, vocês tem que respeitar União de São Gonçalo, a antiga do Mauá Nós somos a chupada, vocês tem que respeitar União de São Gonçalo, a antiga do Mauá Chupada vai comer, chupada vai comer seu Chupada, chupada vai comer, chupada vai comer seu De volta em Niterói e São Gonçalo Chupada vai comer, chupada vai comer seu Chupada, chupada vai comer, chupada vai comer seu Chupada Nós invadimos busca, sem dó nem piedade Acabamos com ele, com a melô da realidade Nós invadimos busca, sem dó nem piedade Acabamos com ele, com a melô da realidade Alô Nareja, orelha, Betinho, vamos vai ao geral É chupada, mané Alô Pablo, quero ver a disposição Augusto, Paulo, Riquinho, Rucinho, vai ao geral Chupada, chupada vai comer, chupada vai comer seu Chupada vai comer, chupada vai comer seu Chupada vai comer seu Arrebentando a corda, sem dó nem piedade Chupada acaba com o bus, com a melô da verdade Arrebentando a corda, sem dó nem piedade Chupada acaba com o bus, com a melô da verdade Arrebentando a corda, sem dó nem piedade Chupada acaba com o bus, com a melô da verdade Chupada vai comer, chupada vai comer seu Chupada vai comer, chupada vai comer seu Chupada vai comer, chupada vai comer seu Arrebentando a corda, sem dó nem piedade Chupada acaba com o bus, com a melô da verdade Arrebentando a corda, sem dó nem piedade Chupada acaba com o bus, com a melô da verdade Chupada vai comer seu Chupada vai comer seu Chupada vai comer seu Chupada